Prefere o pão dessa terra Pra saciar teus desejos Só ouve o que lhe interessa Cristo é mais um amuleto Toda ferida dói Quando se põe a mão Ele nos ouve agora Então será sua decisão A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Ele é o Cristo, o Filho Santo de Deus A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Abro o mão do mundo pra viver com Deus Quando se ouvem e viam as costas Querem discurso que escondam seus erros A estrada larga tem muito mais opções Toda ferida dói Quando se põe a mão Ele nos ouve agora E qual será sua decisão A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Creio que és o Cristo, o Filho Santo de Deus A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Abro o mão do mundo pra viver com Deus A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Creio que és o Cristo, o Filho Santo de Deus A quem eu irei se só o Senhor tem a palavra eterna Abro o mão do mundo pra viver com Deus